No plano Igeloron Sanulo recense a Grupo Nese e cria evento Fun Bike. No Igeloron Rua Nulo, se continua a cerimônia e inauguração do edifício sucursal BNCTL Raiwa, deve acompanhar o concerto música que anima a comunidade Iger Raiwa. A atividade nela realiza também a suportação de BNCTL, no Mose Loja Malilait oferece bicicleta-valu, e facilita a atividade nela. Organiza evento Rua, evento Ida Maka Family Fun Bike, em Maka Sponsor Direita Usi BNCTL, e Mose Apoyo Mose Usi Loja Bisikleta de Iadili, Malilait, e Mone Rizianovi, inscrição gratuita no sehetan prime barak, bisikleta mutu kewalu, sehetanmos tabungan 50 dolar, e Mose Pasta Eskola, e Kompleto Hoa, material eskolarnya. Inscrição em FANBike, sepeda santana gratuita, emBBQ e Mose Apoyo Mose e FANBike, É assim que se lhe lhe música hard até Lima, prefere música tetoneta. Também promovemos se tem música, música nacional. Espero que lhe 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 música hard até Lima. Não há minha expectação para a comunidade. Espero que seamos contentes. Se quer que eu passei a minha animação e a minha animação, espero que seamos contentes com a minha animação. Muito obrigado, muito obrigado. Porque Ovit XVI só se lhe 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 música hard até Lima. Para o outro lado. Grupo que se lhe 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 música, mecanismos, banda, juju, e friends, all about life no Ovit XVI. Grupo que sepanjang comunidade capital de Lili não se interesse ou participa de competição de fã. Abrão Amral, Balbinho Gonçalves, G.M.N.